Final de desocupação aqui na Liana Silva, o povo está sentado aqui depois das 350 barracas destruídas. Vamos conversar com algumas pessoas um pouquinho aqui. Como é que é seu nome completo? Elisa Alves da Cruz Lessa. Já sobrou ficar com a criança aqui no Relento? Vou ficar com ela. E tá firme? Passar a noite aqui? Vou passar a noite aqui. Fimo e forte. Beleza. Seu nome? Luana de Oliveira Lessa. Passar a noite aqui também no Relento? Vou. Beleza. Você também é companheira? Com certeza. Vou passar a noite aqui. Passar a noite aqui no Relento também? Com certeza. Ok.